A Polícia Militar, claro, fazendo todo o isolamento, né? E a gente sabe que nesse momento a gente acaba de receber a informação de que o corpo de Irizresente está saindo aí do Palácio em direção aqui ao cemitério, inclusive com imagens ao vivo, mostrando pra você que nos acompanha aí. Então, tudo preparado pra receber, como a gente falou agora há pouco, e pede de novo pra que as pessoas evitem, né, principalmente vir pra essa região, porque a gente vê que o trânsito já tá lento, ele vai ser fechado daqui a pouco pra evitar que as pessoas venham aqui pro local. Repito, Silvia, aqui no cemitério, a cerimônia, né, a gente percebe que o Irizres, o corpo já está a caminho aqui do cemitério, essa cerimônia aqui vai ser fechada somente pra família, pra parentes, pra amigos muito próximos, né, esses amigos muito próximos vão ter acesso, como a gente já percebeu, alguns chegando por aqui. Mais pessoas devem chegar aqui também pro local, a gente sabe que muita gente vem essa que é uma região aqui próximo de Campinas, que o próprio ex-prefeito tinha um carinho muito grande por essa região, e daqui mesmo muitas pessoas, inclusive que dizem que conheceram o prefeito de perto, estão vindo aqui também pra região. A gente vai continuar acompanhando, né, esse trajeto do corpo até o cemitério, e aqui também esperando pra mostrar toda a preparação. Olha só, nesse momento ali a gente vê que o pessoal já fazer, fazendo o isolamento, Silvia, e a Polícia Militar, pra evitar que essas pessoas passem pro lado de cá. Como eu disse, vai ter uma apresentação, né, uma despedida oficial aqui com a Cavalaria, com a GCM, com a Polícia Militar e também com a banda da Polícia Militar, que vai fazer uma homenagem pra Irizresende aqui na frente ao cemitério. Silvia.